Seja muito bem-vindo ao seu vídeo diário Esse cara preparou uma explosão de leite vencido com algumas liguinhas, esperou alguns dias e depois abriu a garrafa Esse cachorro quer muito arrancar o galho dessa árvore Esse gato gosta de andar na casa com a pantufa da mãe dele Esse homem gosta de fazer snowboard enquanto pula de paraquedas e as imagens são incríveis Isso se chama licopódio e é encontrado em esporos de planta Ele não entra em contato com a água, fazendo com que você possa colocar sua mão dentro da água sem molhar ela Esse homem consegue segurar todo o peso do corpo dele apenas com dois dedos Uma perna dessa girafa ficou presa no pescoço da outra girafa Esse fotógrafo capturou essa foca se balançando de frente para trás Essas ovelhas fizeram bastante sucesso na internet pelo jeito que elas correm Qualquer que seja que tenha cortado essas árvores merece um aumento E por hoje é só isso, espero que tenham gostado e até mais